A saudade faz lembrar das festas de abatação Pegando o gado no mato, vestido como meu jipão Vaqueiro do interior, sofrido e o rosto surrado De tanto correr no mato, atrás de boi corredor Essa é pra estana no Brasil! A saudade faz lembrar das festas de abatação Pegando o gado no mato, vestido como meu jipão Vaqueiro do interior, sofrido e o rosto surrado De tanto correr no mato, atrás de boi corredor A vida que dou valor, não tem sofrimento algum Agradeça a Deus do céu, vaqueiro eu sou mais um Eu sou vaqueiro, eu sou criado no sertão Montado em meu cavalo, nas festas de gado, eu sou campeão Eu sou vaqueiro, eu sou o orgulho em dizer Se existe outra vida melhor do que essa, eu não quero nem saber Agora a voz mais espalhada do nordeste A saudade faz lembrar das festas de abatação Pegando o gado no mato, vestido como meu jipão Vaqueiro do interior, sofrido e o rosto surrado De tanto correr no mato, atrás de boi corredor A vida que dou valor, não tem sofrimento algum Agradeça a Deus do céu, vaqueiro eu sou mais um Eu sou vaqueiro, eu sou criado no sertão Montando em meu cavalo, nas festas de gado, eu sou campeão Eu sou vaqueiro, eu sou o orgulho em dizer Eu sou vaqueiro, eu sou o orgulho em dizer Se existe outra vida melhor do que essa, eu não quero nem saber Eu sou vaqueiro, eu sou o criado no sertão Montando em meu cavalo, nas festas de gado, eu sou campeão Eu sou vaqueiro, eu sou o orgulho em dizer Se existe outra vida melhor do que essa, eu não quero nem saber Eita, rapaz, esse é o forró do loirão Tamo junto, meu parceiro Andrei Torquato Valeu, meu irmão Eita, cavalo bom de gado, não tem vez para o boidão É o Zidane, tá ali o cavalo campeão Pode ser de 20, arroba 20 ou 30, meu irmão Quando chegar na faixa Certeza! Certeza é bolu no chão Essa vai pro meu parceiro, o doutor Réder Brandão Para que aras meia 4, a casa do garanhão Se não lhe dá, eu craque das pistas de vaquejada Para que aras meia 4, é o dono do garanhão De genética explosiva pra derrubar bolu no chão Respeitado, conceituado, várias vezes campeão O doutor Réder Brandão, que fez a aquisição Invadiu todo o Nordeste nas corridas de morão Tem que ter um bom vaqueiro O cavalo campeão Eita, cavalo bom de gado, não tem vez para o boidão É o Zidane, tá ali o cavalo campeão Pode ser de 20, arroba 20 ou 30, meu irmão Quando chegar na faixa, certeza é bolu no chão Eita, cavalo bom de gado, não tem vez para o boidão É o Zidane, tá ali o cavalo campeão Pode ser de 20, arroba 20 ou 30, meu irmão Quando chegar na faixa, certeza é bolu no chão Eita, cavalo Zidane, tá ali É o craque das pistas de vaquejada Parque Aras meia 4, é o dono do garanhão De genética explosiva pra derrubar bolu no chão Respeitado, conceituado, várias vezes campeão O doutor é de brandão que fez a aquisição Invadiu todo o nordeste nas corridas de morão Tem que ter um bom vaqueiro O cavalo campeão Eita, cavalo bom de gado, não tem vez para o boidão É o Zidane, tá ali o cavalo campeão Pode ser de 20, arroba 20 ou 30, meu irmão Quando chegar na faixa, certeza é bolu no chão Eita, cavalo bom de gado, não tem vez para o boidão É o Zidane, tá ali o cavalo campeão Pode ser de 20, arroba 20 ou 30, meu irmão Quando chegar na faixa, certeza é bolu no chão Eita, cavalo bom de gado, não tem vez para o boidão É o Zidane, tá ali o cavalo campeão Pode ser de 20, arroba 20 ou 30, meu irmão Quando chegar na faixa, certeza é bolu no chão Eita, cavalo bom de gado, não tem vez para o boidão É o Zidane, tá ali o cavalo campeão Pode ser de 20, arroba 20 ou 30, meu irmão Quando chegar na faixa, certeza é bolu no chão Eita meu parceiro, o doutor Réder Brandão Representando o outro, a Bíblia Gerais É a casa do Guaranhão Zidane Dado, craque das pistas de maquejada É show! Um abraço pro meu parceiro, o Néstio Carraras O nome dele é Felaqueiro Jack Rond, o craque das pistas do Nordeste Saudade das festas de boi e da vida de gado Meu cavalo manso e do meu churrasco Dos fins de semanas e pra vaquejada Saudade da minha morena e do meu forró Pois na vaquejada eu não fico só Seja no forró ou no meu caminhão Hoje a minha rotina é viver de saudade De passar a troca e preparar o braço Pro fim de semana ver o boi no chão Me fala por favor Quando tudo isso vai passar Quando eu vou voltar derrubar Meu coração não aguenta Com saudade do Cuscus E a saudade da morena E pra cantar comigo Eita meu vaqueiro Canta comigo Magno Rocha Essa é pra estourar no Brasil Alô meu parceiro Andrei Topado É show menino É o CD saudade das vaquejadas Saudade das festas de boi e da vida de gado Meu cavalo manso e do meu churrasco Nos fins de semanas e pra vaquejada Saudade da minha morena e do meu forró Pois na vaquejada eu não fico só Seja no forró ou no meu caminhão Hoje a minha rotina é viver de saudade De passar a troca e preparar o braço Pro fim de semana ver o boi no chão Me fala por favor Quando tudo isso vai passar Quando eu vou voltar derrubar Quando eu vou voltar derrubar E a saudade da morena Me fala por favor Quando tudo isso vai passar Quando eu vou voltar derrubar Meu coração não verá Tô saudade do cuscuz E a saudade da morena Olha que eu moro na fazenda Pela simplicidade Mas tem um apartamento No centro da cidade Eu tenho alguns cavalos E alguns carros importados Nos finais de semana Eu tô correndo gado Eu sou vaqueiro Não troco meu interior Por nada na cidade Morrendo gado Eu sofro quem primeiro Meu esporte é vaquejada Eu amo ser vaqueiro Olha que eu sou do interior Vaqueiro preparado Filho do fazendeiro E amante do gado Eu sou do interior Eu tenho três amores Cavalo, mulher e gado Eu sou do interior Vaqueiro preparado Filho do fazendeiro E amante do gado Eu sou do interior Eu tenho três amores Cavalo, mulher e gado O nome da máquina É o chão O apolo Alô meu parceiro Tiago Rangel De vitória da conquista Chamba Olha que eu moro na fazenda Olha que eu moro na fazenda Pela simplicidade Vaqueiro preparado Vaqueiro preparado Filho do fazendeiro E amante do gado Eu sou do interior Eu tenho três amores Eu tenho três amores Cavalo, mulher e gado Eu sou do interior Vaqueiro preparado Filho do fazendeiro E amante do gado Eu sou do interior Eu tenho três amores Cavalo, mulher e gado Em nome de barracas Torco a tio Alimentando você e sua família Na vaquejada O nome da canção é Confidencial Vamos deixar escondido, né? E todo mundo tá desconfiando E a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido Que tá dando sorte Deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Um abraço Amor só tem que ser vivido 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 Perzo Amor só tem que ser vivido Amor só tem mais Amor só tem que ser vivido Desespero, eu vou me acabar, dentro desse bar Isso é tão profundo, que o meu futuro, é seguir você Até o fim do mundo, por favor volta pra mim Parque Aras, Mancho Alegre, Jornal do Minas Gerais Alô meu parceiro, doutor Cristino Tergo, a casa do garanhão, Rote Corona Mas eu, já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Por quê? Você não larga tudo e corre, corre pra mim Sem ter mais uma chance, vamos ser felizes E ter mais uma chance pra eu te provar Minha pretinha, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar, dentro desse bar Isso é tão profundo, que o meu futuro, é seguir você Até o fim do mundo Por favor volta pra mim Alô meu parceiro Nézio do Acordeão Segura meu Cleidson Gavião Voa Gavião Nasci e me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz nem água encanada Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo da enxada Papai trabalhou e pagou os meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei tão alto, feito um gavião Agora tô de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudades Meu lugar é no meio do mato Onde eu sou apaixonado Tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudades Meu lugar é no meio do mato Onde eu sou apaixonado Tava lá só de passagem Nasci e me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz nem água encanada Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo da enxada Papai trabalhou e pagou os meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei tão alto, feito um gavião Agora eu tô de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudades Meu lugar é no meio do mato Onde eu sou apaixonado Tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudades Meu lugar é no meio do mato Onde eu sou apaixonado Tava lá só de passagem Chama na bota, vaqueiro A marca que eu visto É a marca que eu uso Chama na bota Eita cavalo bom de gado Não tem vez para o boi não É o Zidane Dali O cavalo campeão Pode ser de vinte, arroba, vinte ou trinta Meu irmão Quando chegar na faixa Certeza Eita cavalo bom de gado Alô meu vaqueiro magão Centro de treinamento Canela Rancho Alô meu parceiro Matheus Canela Mirabela Mirabela Eita cavalo bom de gado Eita cavalo bom de gado Não tem vez para o boi não É o Zidane Dali O cavalo campeão Pode ser de vinte, arroba, vinte ou trinta Meu irmão Quando chegar na faixa Certeza é boi no chão Em nome de Cachaça O Baí Essa eu gosto Essa eu aprovo Alô meu parceiro Doutor Márcio Em nome de Eduardo Alto Peças É o melhor de Ubaí Minas Gerais Um abraço Um abraço pro meu parceiro Néstio Carrara O nome dele é Fé Maqueiro Jack Rond Um craque das pistas Do meu teste Saudade das festas De boi e da vida de gado Meu cavalo manso E do meu churrasco Dos fins de semanas E pra vaquejada Saudade da minha morena E do meu forró Pois na vaquejada Eu não fico só Seja no forró Ou no meu caminhão Hoje a minha rotina É viver de saudade De passar a troca E preparar o braço Pro fim de semana Ver o boi no chão Me fala por favor Quando tudo isso vai passar Quando eu vou voltar Derrubar o meu coração Meu coração não aguenta A saudade do cuscuz E a saudade da morena Saudade das festas de boi e da vida de gado Meu cavalo manso Meu cavalo manso E do meu churrasco Dos fins de semanas E pra vaquejada Saudade da minha morena E do meu forró Pois na vaquejada Eu não fico só Seja no forró Ou no meu caminhão Hoje a minha rotina É viver de saudade De passar a troca E preparar o braço Pro fim de semana Ver o boi no chão Me fala por favor Quando tudo isso vai passar Quando eu vou voltar Derrubar o meu coração Meu coração não aguenta A saudade do cuscuz E a saudade da morena Me fala por favor Me fala por favor Quando tudo isso vai passar Quando eu vou voltar Derrubar o meu coração Meu coração não aguenta A saudade do cuscuz E a saudade da morena Música Música